Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de disfarçar Longe de mim, hoje você está Mas te prometo que vai passar Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite inteira Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite inteira Oh, 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 oh Deixei pra trás, foi com o que sonhei Porque sonho bom, é só com você Preciso encarar, você vai doer Porque aliança quem usa é você Machucar e só humilhar Verão que ele só te faz chorar Por favor, errado eu sei Amor proibido, eu quero você Amor proibido, a noite inteira Amor proibido, a noite inteira Amorrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de desfaçar Longe de mim, hoje você está Nós te prometo que vai passar Deixei pra trás, tudo que sonhei Porque sonho bom, é só com você Preciso encarar, você vai tomber Porque aliança, quem usa é você Machucar e só humilhar Verá que ele só te faz chorar Opa, oco, errado eu sei Amor proibido, eu quero você Amor proibido, a noite inteira Amor proibido, a noite inteira Amor proibido, eu quero você 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 Tchau, tchau.